E aí galera, beleza? Garoto Verde na área de novo, continuando detonando de Streets of Rage 3, Bargnuckle 3 pra... Oh droga, pra Mega Drive. Aqui é a última fase do jogo, indo rumo ao final mal 2 ou final bom 1. Vou mostrar os dois, claro. Cuidado com essas bagaça redondas aí no chão, que parece aquela... Um negócio de fogão. Nada mais são do que armadilhas, lembra aquelas armadilhas de urso, né? Elas puxam o nosso personagem e jogam no chão depois e causam um dano muito alto. Então, atenção a isso, sai fora, palhaço. Olha o outro aí. Uma bomba, o que eu quero com uma bomba uma hora dessa? Irmão! Pera aí. Ele quer uma bomba, quer ver? Ali ó, pega pra você. Haha, moleque. Por que eu perdi a espada? Mas a espada é muito lenta pra essa fase aqui. Oh! Lembrando, a gente só veio nessa fase aqui, na fase 7, se a gente salvou o general... Ou o chief na versão americana do jogo, né? Na fase anterior. Senão a gente teria ido pra outra fase, que eu já mostrei no outro vídeo. Ai! Praga! Por que eu não usei esse especial aqui, ó? Aí eu não vi a treta. Ah, cara chato esse ninja aí. Pronto. O mesmo toqueiro já foi. Você quer a espada? Quer? Ah, nada a ver. Então, você quer a espada, né? Tá, tá, pera aí. Vem cá, vem cá. Vem cá, amiguinho. Come ela. Zerro ela. Come ela, Zerro ela. Remoto. Eita. Ó o mato mexendo aqui. É Pokémon agora. Ó o mato mexendo. A grama mexendo. A grama alta mexeu é porque tem Pokémon ali. Ó, mano. Eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero esta kunai para fazer isto. Ah, te peguei. Acabou a vida da kunai? Por que que minha kunai caiu, cara? Sendo que eu fiz dois para frente e porrada. Explica isso para mim. Você também. Qual a minha kunai, ó? Pena que ela causa pouco deno. E o Kossuji já era. Kossuji. Partiu. Opa! Armadilha de urso ali na cara dura. Não, 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 não. Claro que os inimigos não caem nelas, né? Vocês viram o robôzinho para estourar ali? Quando ele for estourar, você pula. Só pular normal. Para qualquer direção. Porque os detritos dele voam para a sua direção. Vai em diagonal, vai reto, vai para trás. É coisa linda. Ele sempre tenta te acertar com o suicídio dele. Então, quando você ver que o robôzinho vai estourar, espera um pouquinho. No momento certo, você pula. Se der para pular na voadora do inimigo, melhor ainda, né? Cadê você? Ou se você estiver em cima de inimigo assim, ó. Com o semi aqui, o skate. Aí é só alegria. Cadê? Eu sei que tem uma armadilha de urso. Fica bem no meio da tela. Ali, ó. Não, nessa ainda não. Mais para baixo. Essa aqui, ó. Tem uma bem ali, ó. Na plaquinha. Keep out. Ó, a plaquinha até tampa, cara. Dependendo do ângulo. É muita safadeza essa cena. Ninjinha. Esse é chato pra caramba. Com um monte de vida. Vamos lá. Espadado todo mundo agora. Vai, come a espada aí. Opa, não. Essa aqui é a parte final dessa cena. Essa cena aqui, ó. Tá, mas de boa. Opa. É feio, é. É sacanagem cuspir laser nos outros palhaços. Oi. Mano, você quer dançar, mano? Vai com a boate, pô. E partiu. É como eu falei anteriormente, Eu acho pessoalmente essa fase aqui Mais fácil, apesar de mais longa. Do que a fase do final mau 1, cara. Da prefeitura lá. Aqui se você tiver de dois players, Aparece uma contagem depois. Quem destruiu mais robôs? Esses robôs aí. Mister A, E, Z aí. Opa. Ah, irmão. Qual é? Como eu tô sozinho, vai ter contagem em droga nenhum. É só destruir eles pra ganhar ponto mesmo. E pra desestressar um pouco, né? Ai, vocês não vão parar, não? Palhaço. Vai fugir, Norman. Aqui pro céu. Vem próximo. Ah. Mas tá difícil. Acabou. Estamos dentro dos laboratórios do... Do Mister X. Ah, laser aqui é mato. Rapaz, ele soltou um negócio do escape dele em mim ali. Ah, toma. P2, P3, P1. Eu bato em todo mundo, sem preconceito. Pilantra, robôs em charola. Laser. E aqui as clássicas esteiras também. Já são marca registrada da trilogia Streets of Rage, né? Apesar que eu não lembro se do 2 tinha. Acho que do 2 não tinha, né, cara? Do 2 tiraram muita coisa clássica. O 1 tinha na fase da fábrica. Da da prensa. Dois... Deixa eu lembrar se no 2 tem esteira, cara. Pior que eu acho que não tem. Não, tem sim, pô. Tem sim. Na fábrica também. Tem bastante motoqueiro lá. Tem aqueles... Aqueles artistas marciais lá. Artistas marciais, mas em chicote tem sim. A esteira apareceu nos 3 Streets of Rage. Clássico. E claro que ela não afeta os inimigos também, né? Eles param de pôr ali, ó. Só eu que fico com trouxa pra lá e pra cá. Vocês estão vendo aquele laser sendo disparado ali, né? E esse pelo menos pega os inimigos. Mas pelo sim, pelo não, é bom evitar. Porque é gente que se dá mais mal nele. Oh! Olha os cientistas atrás vazando. É aqui, obviamente, que foi feito aquele clone lá do Mr. X da fase 5, né? Ai! Tiro no queixo. Irmão, vai bater na sua vovó. Opa! Ah, não. Aqui eu caí de pé, palhaço. Aqui não, né? Qualquer um barco. Tome! Chega aí, Gold. Boa! Ai! Tá muito rápido essa esteira, mano. Deixa eu dar um pulo aí. O cara morreu no laser ali. Que idiota. Agora a gente tem que avançar pra lutar com esse palhaço aí. Opa! Opa! Chega, irmão. Droga, acabou antes. Esse é muito fraco. Eu ia falar, ó. Não quero matar esse robôzinho e pegar todos os bônus. Mas só tinha frango aqui. Vaza. Eu acho que acabou essa cena. Vamos ver. Acabou. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora a parte da pinça. Essa parte que é sossegada. Traz a pinça pra um canto qualquer. Pode ser aqui, pode ser ali, tanto faz. Sempre segurando pra cima ou pra esteira. Pra baixo, na verdade. Direcionar pra esteira. Não te levar pros lasers lá do fundo. Ela vai fazer um laserzinho verde ali, ó. Não sei se tá pegando emulador. Você só sai quando ele ligar o laser verde. Aí você entra a voadora. Se você conseguir pular e chutar, causa mais dano. Olha lá. O Dr. Zero lá atrás é um otário. Ô, esperto. Mas esse garoto verde é muito esperto. A voadora no vazio. Agora, se eu deixasse... Deixei, droga. Olha lá, sem vida, cara. Vamos só ver o que acontece agora. Sai de perto. Ele não para tão cedo. Aí. Aí ele solta a fumaça e pode bater. Pronto. O Dr. Zero não tá com nada. E agora, finalmente, o confronto final. Olha lá o Mr. X que sobrou dele. Depois do Streets of Rage 2. Só o cérebro. Como ele é teimoso e não quer morrer, desenvolveu esse monte de máquina doida aí. Pra manter ele vivo, né. Mr. X? Você mudou o corte de cabelo? Aí ele revela que ele colocou um monte de bombas na cidade toda. Cadê o mapa da cidade, ó? É legal que os caras que fizeram o Streets of Rage remake usaram esse mesmo mapa, cara. Bem legal. Da cidade que nós estamos, que eu não sei o nome. Acho que nem fala, na verdade. E aí eles estão falando que agora lascou, né. Porque tem um monte de bomba, como é que faz? Ele fala, não faz nada. Vocês estão ferrados e ponto final. Ainda vou matar vocês. E agora vem o robôzão e tem essa contagem. Deixa eu pausar aqui pra explicar. Oh, apertei especial sem querer. Ó, o Sam aí, o Skate virou o Shiva. Com um monte de braço, o Destroidor. Ir. Não, sério agora. É assim, ó. Tem aquela contagem ali atrás. Se eu não conseguir destruir esse robô dentro daquela contagem, acontece o final mal 2. Que eu vou mostrar daqui a pouco. Se eu conseguir destruir, acontece o final bom. O único final verdadeiro, vamos dizer assim, do jogo. Beleza? E algumas pessoas falam, nossa, esse robô é muito difícil, muito apelão, quase impossível, matéria no tempo. Não, tem uma tática gloriosa que eu vou ensinar pra vocês. Que eu desenvolvi nos meus tempos de Mega Drive na minha adolescência. Saca só. Você derruba o robô... Não consegui ficar longe. Droga. Você derruba o robô e fica reto com ele. Eu só preciso derrubar ele. Ah, não causou dano, tá bugadinho. Tá bugadinho? Ah, agora causou. Eu só preciso derrubar ele uma vez, irmão. Aí, derrubei. Fica reto com ele. Ele vai pular em você. Você pula e chuta. Só isso. Funciona com qualquer personagem. Com Shiva, com Kangaroo. Só com Ash que não, né? O Ash é complicado. Na versão japonesa que tem o Ash. Eu mostrei pra vocês nos primeiros vídeos. Só que o Ash não tem pulo com voadora. Ele tem que dar um jeito. Mas ele causa muito dano também. Com ele é mais fácil. Ó, pulou e chutou. Raramente ele escapa disso. Escapou agora. Só porque eu falei. Mas ele é tão burro que ele volta. Vai um pouquinho pra frente pra ficar perto do rapaz. Quando ele pular, você pula também. Às vezes ele pula mais longe. Ô, droga. Por que você saiu de lá? Eu tô otário. Aí. Eu prefiro pular e chutar. Que é mais garantido que eu vou acertar. E causa um pouquinho mais de dano que a voadora normal. Pelo menos do skate aqui. Os outros personagens não reparei. Se pular e chutar causa mais ou menos dano que a voadora. Ô, praga. Não era pra subir dele. Quando eu pegar ele assim, joga ele longe. Melhor coisa que você faz. Ah, droga. Aí. Derrubei. Pulei e chutei. Mas por que você veio pra cá, irmão? É pra lá, ó. Nossa. Eu pulo e chuto de um lado e ele voa pro outro. Como assim, cara? Mas enfim. E agora ele explode aí. Concluído. Só felicidade. Só alegria. Só uma coisa. Deixa eu entrar com o verseiro todo ali. Ó, o Mr. X morre. Eu vou cortar agora e mostrar o final mal 2. Aí eu volto aqui pro final bom. Beleza? Vamos lá. E aí, galera. Beleza? Bom, na verdade, não é o começo do vídeo que eu tô falando isso. Tive que deixar o chefe bater aqui. Literalmente, apanhei de graça pra acabar o tempo. Vamos lá. Agora é só acabar com ele e ver o final mal 2. Ô, caramba. Pera aí. Deixa ele... Deixa ele ser engraçado na vontade. Ô, praguentinho. Só pra você te derrubar, irmão. Aí. Derrubei. Pronto. Palhaço. O plano do Mr. X. deu certo em partes. Porém, ele dança do mesmo jeito. Darará, darará. Já foi tarde, qualquer coisa assim. Mesmo assim, não conseguimos salvar a cidade a tempo. E agora... Bah! Ele falou bah, certeza. Nada a ver. Aí o... O Mr. X morre... Rindo. Se divertindo. Que ele conseguiu a vingança dele contra a cidade que combateu. Mas Kate tá feliz não sei com o que, né, velho? Tá achando que é só alegria? Sentado na jaca. Porra. Queria saber ler japonês. Só pra entender a história original da bagaça. Lá, 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 lá. Vai, 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 vai. Foi tudo pro Kiabo. Aparece o... O Adam todo feliz ali. Pra salvar eles, né. Que eles iam pro Kiabo também. Porém... Salvou os amigos. Mas a cidade... É, o laboratório do Mr. X também se foi, claro. Ver essa selva aí, esse helicóptero, me lembra Jungle Strike. Há bons tempos. Mas enfim. A cidade é o que virou. Ai, Mr. X, malvado. Acabou com a cidade, velho. Meu papai. Será que eu não sabia perder, né? Que tristeza isso. A gente ganhou? Mas não venceu. Então esse é o final mal 2. E o pior, na minha opinião, né. Ali vem as fotinhas também tendo o final bom. Então eu vou cortar aqui. Vamos pro final bom, velho. Agora vocês já viram o final mal 2. Vamos continuando aqui com o final bom. Destruir ele dentro do tempo. Dá aquele desespero também. Vamos todo mundo morrer. Ai, ai, ai. E agora? O que que a gente faz? Meu papai. Pilantra. Ele não sabe perder. Todo mundo se lamentando com a cara de pau do Mr. X. Aí chega o Adam pra salvar o dia. Mais uma vez. E mais uma vez ali a cena de Jungle Strike, né. O laboratório do Mr. X se vai. Nossos heróis já escaparam do helicóptero ali com o Adam. E aí vem o final bom. O final verdadeiro do jogo. Essa cena aqui é exclusiva. Você fala, pô, mas tudo isso pra ter uma cena com fundo azul, mas que droga, hein. Não, não é só isso. Vai contar a historinha ali, ó. Barará, barará. Todo mundo lê japonês, então pode acompanhar o que tá acontecendo. E detalhe pro desenho da Blaze, né, cara. Como assim? A mina põe um top, umas mini, micro saia vermelha pra lutar contra o crime. Tá certo, faz todo sentido. Faz todo sentido. É puro fanservice, né. Os japoneses são pirados, né. Vocês estão ligados. Fanservice é mostrar mulheres em roupas mínimas só pra agradar o público masculino, pra quem não sabe. E aí vem o crédito normal. Vou parar de falar, deixa vocês curtirem aí. E aí vem o crédito normal. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto